Falando ainda sobre esse assunto, de 20 a 26 de dezembro, o número de casos confirmados da Covid-19 diminuiu em Alagoas. Mas os pesquisadores do Observatório de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19 da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, eles alertam para problemas na testagem que podem fazer com que o número de casos confirmados fique abaixo do esperado. Nós vamos voltar a falar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que vai trazer informações importantes para a gente sobre toda essa situação. Maria Maciel, é você. Exatamente, Wilson. É preciso ter muita cautela ao analisar esses números. Não é o fato de que os casos confirmados diminuíram que isso pode ser uma boa notícia, porque existe todo aí um processamento de dados, desses testes, de exames, que às vezes chegam aí de forma atrasada. Mas quem vai explicar direitinho para a gente como é que funciona isso é o pesquisador da UFAL, Gabriel Badoi, que faz parte do Observatório de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19 da UFAL. Boa tarde. Como é que funciona, então? Esses números, esses resultados, eles podem ter chegado atrasados? Por isso, esse baixo número aí de pessoas contaminadas nesta última semana? Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson e todos os telespectadores que nos acompanham. É um pouco disso que Maria falou. A gente faz o levantamento semanal, o encerramento de cada semana epidemiológica, e percebemos nessa última semana uma diminuição do número de casos no Estado, acompanhado de um aumento do número de óbitos, o que vem se acentuando nas últimas semanas. É importante destacar que nós temos uma dificuldade já desde o início da pandemia com relação aos testes, e que as festas natalinas, o feriadão que nós tivemos na semana passada, pode ter prejudicado ainda mais nessa semana, então, o resultado. Uma evidência disso é o aumento significativo que nós tivemos no número de casos suspeitos nessas últimas semanas, e também a proporção de casos positivos entre os testes realizados pelo Laboratório Central do Estado. Nessa última semana, nós tivemos uma taxa de 68% de resultados positivos entre os testes realizados pelo LACEN. Então, são evidências que apontam que esse resultado pode ter sido influenciado, então, pelo feriado, por uma dificuldade que a gente tem no processamento, e aí é um sinal dialético. Acompanhado por esses óbitos, a gente tem que ter atenção e redobrar os cuidados nesse período de festas de final de ano. Agora, o que acontece? Muitas pessoas que fazem esses exames, esses testes em laboratórios particulares, esses laboratórios têm um tempo, e normalmente eles não funcionam, feriados, sábados e domingos. Então, por isso que esse resultado chega um pouquinho atrasado e só vai entrar na contagem da semana seguinte. Isso. Todos os laboratórios, sejam farmácias, sejam laboratórios privados ou unidades públicas de saúde, são obrigadas a notificar os casos de Covid, sejam casos suspeitos, sejam casos confirmados. Mas, se a gente olhar, ao longo das semanas, há sempre uma diminuição de resultados nos finais de semana, sábado, domingo, segunda, e esses resultados começam a subir a partir do andamento da semana. Isso é natural, porque nós temos aí, no final de semana, uma diminuição do processamento de testes. Então, há uma preocupação na interpretação desse resultado, de que por conta dos feriados, o feriado do Natalino e agora o feriado do Réveillon, a gente tem uma diminuição no processamento e isso pode gerar, então, uma falsa sensação na diminuição dos casos aqui no Estado. Agora, quando a gente fala no número de mortes, esse aumento de mortes, ele também segue o que já era esperado, porque com o aumento do número de casos, essa consequente, essas mortes, elas se referem muitas vezes a uma ou duas semanas atrás. Isso. Isso é uma dinâmica que ocorre no Estado de Alagoas desde o início da pandemia e também no resto do país, no resto do mundo. Então, é uma sequência. Primeiro vem o aumento do número de casos decorrente da transmissão do vírus. Isso tem acontecido em Alagoas, apesar de, nas últimas semanas, a gente ter observado uma diminuição do RT, que é um número que mede a transmissão, mas ainda ele é um número que indica um descontrole. Então, nós temos ainda um descontrole da transmissão no Estado. E aí, na sequência, há um aumento de casos, há um agravamento, há um aumento no número de casos graves e, consequentemente, um aumento do número de óbitos. Então, é uma sequência que vem ocorrendo ao longo desse período. A gente sabe que essa pesquisa, essa análise, ela retrata o passado, né? A semana passada. Mas a gente pode imaginar o que a gente pode esperar daqui para frente? Veja só. Existem vários grupos que trabalham também com projeções, né? E, dentre essas projeções, uma medida interessante, como eu falei, é o número reprodutivo efetivo. É o RT. Ele é uma medida relativa à transmissão do coronavírus. Nesse momento, a gente está em Alagoas com um número entre 1,1 e 1,2. O que isso significa? Que cada 11 ou 12 pessoas infectadas, ou melhor, desculpa, a cada 10 pessoas infectadas, elas vão contaminar 11 ou 12 pessoas. Então, nós temos um aumento da transmissão, né? É preciso que as pessoas adotem todas as medidas de segurança, entre as quais o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social, para que essa transmissão baixe. Quando esse número baixa, né? Para um número menor que 1, significa que a gente, então, está conseguindo vencer essa batalha, está conseguindo controlar a transmissão. Tá certo. Muito obrigada, então, pelas explicações e esclarecimentos aqui no programa Fique Alerta. Então, está dado o recado, Wilson. Não adianta a gente achar, porque o número de casos diminuiu, que a gente está bem, que está tudo controlado. É preciso, sim, as pessoas continuarem tomando essas medidas, essas precauções, para evitar o contágio do coronavírus. Volto com você.